Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre porcentagem e velocidade média. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ao percorrer um determinado trajeto, um caminhão andou 20% do tempo total a uma velocidade média de 80 km por hora e os 80% de tempo restante a uma velocidade média de 20 km por hora. A velocidade média do caminhão no trajeto todo foi de... aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Eu vou mostrar para vocês uma forma rápida de resolver esse problema e depois eu vou mostrar a explicação dessa forma, ok? O problema pede a velocidade média do caminhão, ok? No trajeto todo. Então vamos calcular essa velocidade média. A velocidade média corresponde ao quociente da divisão da distância percorrida pelo tempo gasto. A gente não sabe qual foi esse tempo gasto. Ele falou sobre o tempo em termos de porcentagem. Então a gente vai imaginar só para facilitar os cálculos que o tempo gasto foi de 100 horas, ok? Sempre quando a gente quer facilitar os cálculos, a gente utiliza 100, não é verdade? Bom, 20%, 20% do tempo total, ele percorreu a uma velocidade média de 80 km por hora. Então 20% de 100 é 20, né? E o que acontece? Quando a gente multiplica 20, ok? A gente está imaginando aqui 20 horas, né? Vezes 80, a gente está calculando aqui a distância percorrida nessa primeira parte do trajeto, ok? Então essa é a distância percorrida na primeira parte do trajeto. Aí a gente vai adicionar ainda a distância percorrida na segunda parte do trajeto. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, 80% do tempo o caminhão trafegou ali a uma velocidade média de 20 km por hora. Então a gente está imaginando que o tempo foi de 100 horas, 80% de 100 é 80, né? Então a gente vai multiplicar 80 vezes 20 aqui, ok? E isso aqui vai me fornecer a distância percorrida na segunda parte do trajeto. Pronto, fazendo essas continhas aqui a gente vai conseguir a velocidade média porque aqui em cima a gente tem a distância total percorrida e aqui o tempo total gasto, tá? A gente imaginou que o tempo total seria ali de 100 horas só para facilitar os cálculos. Agora observe o seguinte, 20 vezes 80 é muito fácil, é 1.600. Como é que eu sei disso? 2 vezes 8 é 16, aí eu coloco dois zerinhos do lado, ok? Então, cara, 80 vezes 20 é do mesmo jeito, também é 1.600. Eu sei disso porque 8 vezes 2 é 16 e eu coloco dois zerinhos do lado. A gente tem que dividir ainda por 100 ao final, ok? Bom, 1.600 mais 1.600 é 3.200 e dividir por 100 é muito fácil porque a gente pode simplificar de maneira muito tranquila. Corta um zerinho daqui, um zerinho daqui, um zerinho daqui, um zerinho daqui, sobra apenas 32 sobre 1, que é 32 mesmo. Então, a resposta é 32 km por hora. Então, você pode resolver esse tipo de questão utilizando esse raciocínio de uma forma muito rápida. O item correto é o item D de dado, ok? Então, a gente pode fazer assim de uma forma bem rápida, mas existe uma explicação para tudo isso, tá? E vamos fazer agora uma explicação, vamos ver se dá para entender numa boa, ok? Vamos chamar de V1 a velocidade média na primeira parte do trajeto. Essa velocidade corresponde à distância percorrida na primeira parte dividida pelo tempo gasto na primeira parte. Isso aqui me permite escrever que a distância percorrida na primeira parte é igual ao tempo gasto vezes a velocidade. Então, temos aqui T1 vezes V1, ok? A gente pode repetir esse mesmo raciocínio e escrever que a velocidade média na segunda parte é igual à distância percorrida na segunda parte dividida ali pelo tempo gasto na segunda parte do trajeto, tá? Aí, daqui vem o seguinte, a gente pode dizer que a distância percorrida na segunda parte do trajeto vai ser igual ao tempo gasto para percorrer essa distância vezes a velocidade média nessa segunda parte do trajeto, ok? Mas e daí, professor? Como é que eu calculo a velocidade média no trajeto todo? A velocidade média no trajeto todo vai ser a distância total do trajeto dividida pelo tempo total. Então, o tempo total eu vou dizer que vai ser o quê? T1 mais T2, concorda? Que foram os tempos gastos nas duas partes do trajeto. E a distância total vai ser D1 mais D2. Só que D1 é o tempo 1 vezes a velocidade média 1 mais... D2 é o tempo 2 vezes a velocidade média 2. Veja que essa expressão aqui já se parece muito com isso aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Eu vou trabalhar agora só com essa expressão bem aqui. Para começar, veja como ela é parecida com a nossa expressão inicial. Mas e daí, professor? Por que você pôde assumir que o tempo total seria ali de 100 horas? Bom, eu assumi que o tempo total seria de 100 horas apenas para facilitar os cálculos. E a gente pode assumir que o tempo total é de 100 horas para facilitar os cálculos por causa de simplificação. A gente sabe que D1 mais D2 corresponde ao tempo total. Vamos chamar apenas de T esse tempo total. Aqui está. Como D1, que é o tempo gasto ali na primeira parte do trajeto, corresponde a 20% do tempo total. Então, D1 é 20% de T, que é o tempo total. Para calcular 20% de T, eu posso multiplicar 20 vezes T, pegar o resultado e dividir por 100, beleza? Então, veja só como vai ficar legal bem aqui. Em vez de T1, eu vou colocar 20T sobre 100, bem aqui. E T1 multiplica V1. Agora, fazendo a mesma análise, T2, que é o tempo gasto na segunda parte do trajeto, bom, T2 é igual a 80% de T, isto é, 80% do tempo total. Isso é o mesmo que 80 vezes T sobre 100. Deixa eu prolongar isso aqui. Veja só, em vez de T2, eu vou escrever 80T sobre 100. Aqui está, multiplicando aqui, no caso, V2, ok? Deixa eu apagar isso aqui. E embaixo, nós temos esse denominador T. A gente pode simplificar dividindo o numerador e o denominador por T. Dividindo o denominador por T, ele vai sumir. Vamos trabalhar apenas com o numerador. Dividindo aqui por T, sobra apenas 20 sobre 100 vezes V1. E dividindo aqui por T, sobra 80 sobre 100 vezes V2. E juntando essas duas parcelas, a gente vai ter 20V1 mais 80V2, tudo isso sobre 100. Então, veja que essa expressão aqui é equivalente à expressão que a gente utilizou bem aqui. Em vez de V1, a gente colocou 80, que foi a velocidade média na primeira etapa. E em vez de V2, a gente colocou 20, que foi a velocidade média na segunda etapa. Mas, na hora de fazer os cálculos, na hora da prova do concurso, tu não vai querer fazer essa viagem toda aqui, não. É mais rápido utilizar esse raciocínio aqui. Isso aqui é o que a gente chama de uma média aritmética ponderada. Os pesos são 20 e 80, as porcentagens. E aqui embaixo, a gente coloca o total, que é 100. Então, eu não vou nem perguntar qual forma você achou mais rápida, mais fácil. É claro que a primeira forma é mais rápida e mais fácil. Porém, se você tem interesse em entender as coisas, fica aí a explicação para esse raciocínio, ok? Eu espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho